A fúria é uma chama Não apaga, infama Você não vai conseguir tirar minha calma Esse é meu segredo, tô sempre com raiva Doutor Bruce Banner, um grande cientista renomado Mas não me enfrente, vai se arrepender se eu ficar irritado Nunca quis ser assim, o ódio não tem fim Será que sou ruim? Mente ao monstro de mim Quando isso vai agafar, não sabe como é difícil Até tentei me matar, mas nem isso eu consigo Uma voz na minha mente, minha raiva alimenta Minha pele ficando verde Eu sou um homem Minhas mãos destroem Não sou um herói A criatura mais forte que caminha sobre a terra Bomba relógio Eu não controlo O que eu não posso Agora não tem falta Não me diga Fuja porque agora O monstro eu sou Assustador eu sou Contra mim no lute O incrível Hulk Não me diga O monstro sauda O monstro sauda O monstro sauda Esmaguei Loki tantas vezes Dois troco Minhas mãos já derrotaram deuses Quebrando os meus oponentes Quebrando os meus oponentes Vou devastar tudo na frente E a vitória vai ser dente 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 Danos você vai pagar E a vitória vai ser dente Saiba que eu vou me vingar Porque eu sei, vingar por Vou te mostrar o tamanho da minha força Isso é tudo pra dar essa culpa Eu tô ferido, não é por ti, homem, sou bom Vão indiscutível, embatível Contra o negro, impossível, incrível, forte, vencedível Um mito nos seres vivos Um bisico inattentível, o químico Com o vírus horrível, o roto ativo É senhores do que eu vivo, um bom tempo comigo Agora não tem falta Não me diga Ainda Fuja porque agora O monstro eu sou O monstro eu sou Assustador é o sol Contra mim, não lute O incrível Não me diga Roda O monstro eu sou Roda Sinto linha Roda O monstro eu sou Assustador é o sol Contra mim, não lute O incrível Não me diga Roda O monstro eu sou Roda Sinto linha Roda O Estou A cura é uma chama Não apaga em fama Você não vai conseguir tirar minha calma Esse é meu segredo Você implica o heavy Um gênio, um playboy Cruzando o céu de vermelho e amarelo Um guerreiro, um super-herói O maior vingador, eu sou homem de fé Eu vou lutar pelo bem Não importa contra quem Nossa terra vingarei